E um protesto de motoboys parou agora há pouco uma das principais vias de São Paulo. A marginal Pinheiros foi bloqueada no sentido Zona Sul. Os manifestantes, esses que você vê nas imagens, usaram cones de sinalização da companhia de trânsito para impedir a passagem dos veículos. A fila, no finzinho da tarde, se estendia por 4 quilômetros. Os motoboys reclamam das novas regras impostas pelo Conselho Nacional de Trânsito que passam a ser obrigatórias a partir de amanhã. Eles querem mais tempo e foram às ruas protestar. E não foi só em São Paulo, não. Uma multidão de motoboys tomou conta da esplanada dos ministérios em Brasília. Aos poucos, eles ocuparam quatro faixas da via e complicaram o trânsito. A manifestação fez uma parada em frente ao prédio do Ministério do Trabalho, passou pelo Congresso e seguiu a caminho da sede do governo do Distrito Federal. Em São Paulo, o protesto começou na Zona Sul. Os motoboys seguiram até a Avenida Paulista, que chegaram a bloquear totalmente. A PM liberou uma faixa em cada pista e o tráfego ficou muito lento no início da tarde. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito determinou que os profissionais devem passar por um curso de qualificação de 30 horas e usar equipamentos como colete reflexivo, antena contra linhas de pipas e protetor de pernas. A multa, para quem não se regularizar, pode chegar a R$ 190. Na cidade de São Paulo, dos 300 mil motofretistas, até agora só 13 mil fizeram o curso. Eles reclamam que faltam vagas e que custa muito caro. Se eu pagar, eu consigo marcar até junho ou julho. Só que nesse tempo, vou ter que correr o risco. A entrada em vigor das novas regras já teve três adiamentos, o último deles em agosto do ano passado. Mas o CONTRAN avisou que dessa vez não haveria prorrogação do prazo. O sindicato dos motoboys entregou no escritório da Presidência da República, em São Paulo, o pedido de mais um adiamento. O documento está bem detalhado, bem técnico, bem fácil de ser compreendido. E a gente aguarda a sensibilização do pessoal do CONTRAN e do DENATRAN para que reveja essa questão aí.